Olha pra câmera, burro. Tá olhando pra câmera? Tá brincando, né? Como que é? Estourei, mané. Fique raparilho coordenado. Coro desgraçado. Mano, no vídeo de ontem que eu postei, eu falei do meu irmão e olha quem veio aqui em casa hoje. Bate aí. Nossa senhora, estourei, mané. Meu irmão, velho. Dá um oi pra galera aí, que é muito tempo que você não vem aqui. Oi. E é pra galera fazer o quê? Deixar o like, ativar o sininho. No vídeo de hoje, eu vou deixar o meu irmão jogar na minha conta, como sempre, né? Pra a gente pegar a visão dele e ver o que ele vai fazer com a galera. Meu irmão vai jogar, sabe o quê? Solo versus Squad. Agora eu tô lascado. Tá aí com a roupa do cowboyzão, então já vamos meter o quê? Eu vou meter aquela mala de cowboy, meu parceiro. Eu vou meter aquela mala de cowboy ninja. Nossa senhora, eu tô enxergando nada. Eu tô enxergando nada. Você não tá enxergando nada? Você tá cego? Não, o cara não me coce na vista. E nada na sua vista? Ah, você é mentiroso. Não, eu não gosto aqui do jogo, olha. Ai, coceira na bunda? Eu vou ver. Onde você vai pular? Agora eu quero só ver onde você vai pular, meu parceiro. Em pique. Vai pular em pique, tá morto. Não vai conseguir nunca matar um squad. Se você matar um squad, velho, eu te dou um gift card de 50 reais. Vai, cobrou essa minha conta. Fiz na minha conta. Ele perdeu a conta dele. Ah, muito bom. Muito platina, mano. Vai, vai pra cima dos caras. Caiu o cara lá naquelas casas lá. Caiu dois, só vá lá pra cima dele. Vai lá. Eu, mãe, eu tenho que ir no chat primeiro. Ah, você é muito lerdo. Tira a arma da mão pra correr. Tira a arma da mão pra correr, rapaz. Eu vi uma cara ali, um cara ali passando na casa de madeira. Você viu? Eu não vi nada, não, hein. Eu vi um cara ali na casa de madeira. Eu acho que tem ninguém, não. Eu acho que tá doido da cabeça. Ih, tem aquela costa. Eu não tenho. Sei lá, velho. Aqui que tá vazia hoje, tem que estranho. Os caras sumiram. Vai, meu parceiro. Pô, toda hora você bota essa beira por quê, cara? Vai, você botou um negócio ali onde perde por lá horas. Caramba, burrão. Poxa, é uma rostinha, gente. É, ué. Quer trocar a porta por pirata. Treçado, agora deu. Agora deu boa. Deu boa agora? Aham, treçado. Ah, então vamos ver. Você vai matar um squad inteiro agora. Vai pra colocar o que tava logo. Couch Tower? Olha aquele lugar lá, o pior lugar. Vai, vai, vai. Vai matar um montão de carro, um squad. É, não. É que você tem que encontrar um squad mesmo, pra você morrer logo. Tá doido? Tô doido pra ver uma emoção? Não tem nada pra falar? Ah, é por causa você é feio? Feio, feio é seu pai. Toma, é, sotara. Que bom que eu tenho um pai. Você não tem pai. O cara é, o cara é jogo pesado. Filha da mãe. Vou... Filha da... Filha da mãe, velho. Nossa senhora, sem coração. Vai lá pra coloque... Meu Deus do céu, vai pra coloque... Filha da hora. Filha da hora. Filha da hora. Vai pra coloque... Vai lá, vai lá. Vai pra factório. Vai pra factório. Vai lá, vai lá. Olha lá, vai lá. Arraja os caras lá, vai. Vai. Bugamira, sabe bugamira não? Vai tirando gelo, burro. Procura o cara pra você tirar. Vai tomar sua capa. Meu Deus do céu. Me dá seu vaquinho, me dá. Não sabe jogar não. Muito ruim. Muito ruim. Não sabe jogar. Morreu. Sai daí, seu burro. Porro a vida. Porro a vida. Muito ruim, velho. Você é muito ruim. Imagina quatro. Vai morrer com a própria mina. Quer ver? Olha lá, burro. Por que a mina estourou? Nossa, o cara é um boot. Meu Deus do céu, é um boot. O cara matou um ainda. Meu Deus do céu. Ele matou o cara. Ele é muito boot. Muito ruim. Deu sorte. Olha lá, bugamira nele. Vai, vai. Vai, bugamira. Vai, vai. Bota a mira. Vai, vai. Bota a mira. Bota a mira de novo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Muito ruim. Muito ruim. Vai, vai. Tira a mira e bota a mira, velho. Nossa senhora. Pai amado. Atira no cara do jipe, Arthur. Isso, vai. Vai, atira. Fogo a mira, vai. Acabou as minhas munições. Atire. Meu Deus do céu. Eu tinha matado esses caras tudo já, velho. Sai dessa guarita aí. Vai pra cima do cara. Sai da guarita e vai pra cima do cara. Vai no cara, vai me atropelar. Vai, não. Vai atropelar onde? Vai atropelar nada. Então eu não tenho que pegar a munição essa. Vai lá, lá, lá. Lá nesse loot lá que você matou aí, ó. Vai me atropelar, você é burro. Ai. Morreu. Morreu. Caça a boca. Vai, viu. Fica aí embaixo, fica aí embaixo. Nossa senhora, vai morrer. Ai, deu merda. Tô sem a munição. É. Atira com a P90. P90 é boa pra longe também. Vai. Cadê o cara? O cara tá aí. O cara tá lá no morro. Eu morro. Vai pra cima dele, arrebenta ele. Vou pegar a munição primeiro. Vai no loot do cara que você matou, seu burro. Vai o cara tá lá. O cara vai me atirar. Matou um cara bonito. Arraigado. Ah, matou bonito. Matou o cara que era boot. Matou muito feio, cara. Nossa senhora. Ah, caralho. Vai, boot. Achei o cara todo, a cara dele. Nossa, você é muito ruim, velho. Na moral. Não. Sabe o que faz isso aqui? Vem cá, vem cá. Vou te ensinar um segredo. Vai. Espera aí. Vou te ensinar um novo bug que tem. Novo bug. Vai, vai. Desce aí. Desce, agora vai lá no meio lá. Não, vai lá no meio. Vai lá no meio. Qual meio? No meio de Clock Tower. No meio de Clock Tower. Meu Deus, você é muito burro, velho. Aqui? No meio. Aí é canto. Anda. Vou te ensinar um novo bug. Vai, vai. Perto daquele galão ali. Vai perto do galão. Novo galão? Isso, isso. Tem. Joga pega a P90. Agora você tem que dar três tiros só, entendeu? Que aí o galão... É, eu vou morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. É o novo bug que tem. É sério. Que aí você vai se teleportar pra pique. Um, dois, três. Aí tá vendo? Quatro. Tirou quatro. Morreu. Muito burro. É três só, cara. É três só. Muito burro. Meu Deus do céu. Ó, botei solo versus solo com o meu irmão agora. Mas botei casual. Porque ele tá muito ruim, cara. Tá muito fraco. Desde que eu saí de casa, ele só piorou a jogabilidade dele. Já não era bom. Agora parece que piorou muito. Mas piorei nada. Eu só vi aquela que matei aquele cara. Isso é muito ruim, cara. Agora eu vou deixar você jogar casual solo, mas vai ter que cair em pique. Nossa, agora eu quero ver. Vamos ver se você vai jogar o fino mesmo do grosso. Ou você vai dar uma de boot e vai morrer de novo. Porque você é só boot. Não, você é muito boot. Vai. Boot, 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 boot. Bora, meu filho. Vai, bootinho. Ó, ele é o irmão do... Não, o irmão do bootinho. Sai fora. Ele é o bootzinho. O artuzinho, o TVzinho. Vai, cara. Fora, seu alemão. Ó, o boot, 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 boot. Meu patrão tá aqui, tá girando. Ó, o boot, o bootzinho vai morrer, hein. Vai morrer, boot, cuidado. Vou pular aqui no casal. Se você matar três caras aí, boot. Se você me dar um beijo. Eu vou te dar um beijo. Não, 20 caras. Não, aqui, 20 caras. Ó, o homem pegou a AK-47. O boot. O boot não sabe jogar. O boot vai morrer. Ai, boot. Ai, boot. Vai morrer. Vai lá, boot. Vai, batreta. Vai, vai, vai. Eu tenho que batreta? Tem que batreta. Não, tem que sim. Ó, ele me ficou ali. Já tirou duas armas boas. Agora é só matar os caras. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Nossa, agora é boiar, hein, Arthur. Agora é boiar. Vai pra cima, vai pra cima. Tira a arma da bomba correr mais rápido, seu burro. Nossa senhora. Ó. Não tem cara lá, não. Vai ser besta. Tem cara lá, sim. Não tem, você é besta. Eu vi, eu vi. Tem cara ali na casa. Não tem, não tem. Você é besta, você é burro. Pode ir pra cima, vai, pode ir. Não tem ninguém a ouvir, cara. Eu sei jogar, eu sou mestre, rapaz. Não tem ninguém, viu? Falei pra você que não tem ninguém. Muito burro. Nossa senhora. O cara é forte. Ah, viu? Falei. Você nunca vai entrar na lua grande desse jeito? Nunca vai entrar na lua grande desse jeito? Muito ruim desse jeito? Olha o cara aí. Vamos ver. O jogo é MP40. Aí. Ah, é muito ruim. É casual e o cara tá tomando pau. Vai. Não. Tá, eu vou falar pra galera. Galera, não vou ter que trazer meu irmão mais no meu canal, não. Porque ele é muito ruim. Tá, tá. Agora eu vou jogar fundo. Não vai jogar nada. Você é muito ruim, cara. Você é muito ruim. Você nunca vai ser bom, velho, nesse jogo aí, não. Não tem o que fazer. Fala, eu sou Arthur e eu sou but. Fala pra eles. Fala. Oi, sou Arthur e eu sou mestre. Sai. Ney, agora eu vou jogar o fundo. Mano, no vídeo de ontem eu falei que eu tava com saudade do meu irmão e tudo mais. Só que já matei a saudade já. Já pode voltar pra sua casa. Nossa senhora. Me encheu o saco aqui hoje. Nossa, meu irmão. E o vídeo de ontem, mano, não tá mais no ar. Porque o YouTube bugou e tudo mais. E não entregou pra quase ninguém. Aí eu tive que tirar do ar, entendeu? E não vou botar de novo porque 20 mil pessoas viram e tal. Eu falei, ah, então não vou nem botar mais. Então eu tirei o vídeo de ontem do ar. E vou postar isso aqui com o meu irmãozinho hoje que ele veio me visitar. É nóis, tamo junto. Amassa, mano. Vou clocktower. Vai, clocktower. Vai, pula clocktower. Vai. Eu não vou pular. Não, pula clocktower e arrebenta. Nossa senhora, se você não matar ninguém agora vai passar vergonha, hein. Nossa senhora, vai ser a última partida. A última partida da decisão. Agora eu quero ver se você é bom mesmo. Não, eu quase pergunho, mano. Vai passar vergonha, Duy. Vai passar vergonha. Tem ninguém caindo, cara. É casual, véi. Você tá passando vergonha na casual, cara. Que isso. Eu não, mano. Eu quero ver tiro só na tampa, Tanso. Ô, Tanso. Só na tampa. No tampão. Eu não vou dar a cabeça, cara, aqui, então. Ó, ó, ó. Só na tampa. Só na tampa eu quero ver, hein. Ó, o pin está alto, hein. Nossa senhora, só na tampa, mano. Vai, Tanso. Pode pegar. Fica paradinho. Fica paradinho, hein. Vamos pegar você no facão. Vai pegar no facão? Vai morrer, hein. Ai, meu Deus do céu. Quer matar no facão? Vai, Arthur. Vai, rebenta ele. Meu pai amado. Vem. Vem aqui. Vai matar, vai morrer. Morreu na panela. O cara, o cara me matou. Morreu na panela. Mano, esse foi o vídeo de hoje. O Platina morreu pra panela, velho. Você é o pior jogador de Free Fire do mundo, mano. Então, mano, se você gostou do vídeo, deixa seu like, beleza? Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.